Fala galera, beleza? Cris Rib na área, hoje mais um videozinho aí de Dawkins, bora dar uma olhada como ficou esse passe de caçada e eu vou dar a minha opinião sobre esse passe de caçada, beleza? Cada um tem a sua opinião, beleza? Eu entendo, cada um tem a sua, mas eu vou dar a minha opinião, tá? Então, bora lá pro passe? Beleza, tô aqui no nível 8, vamos lá no nível 1. Nível 1, nós temos aqui o traje inicial, né? Pra quem tem um passe Elite, já pega o traje, esse traje inicial nível 1, não vou me tentar, tá? Esse tanto de coisa aqui, ficha, transmog, ficha de cofre, só as coisas, né, que são novidades, mas não passe assim pra gente, tá? Emotezinho aqui de filhote. A espada, transmog da espada, achei muito bonito, ficou muito massa. Emote, esse gesto aqui, né? chicote, chicote, chicotear. Bacana também, massa. É um tema meio que de exploração, né? Como a gente teve Ramsgate destruída e reconstruiu outra Ramsgate, é meio que um tema de exploração, algo desse tipo, né? que esse passe trouxe pra gente. Aqui a tintura de cabelo. Essa lanterna achei muito legal, muito da hora, né? Um chicote enrolado ali, bacana. Tintura pra roupa, né? Tecido de estandarte, bem diferentezinho, é simplista, como se fosse um tecido tipo de couro, algo assim, mas muito bonitinho, muito massa, tá? Pela simplicidade não tira o... a... como é que se fala? O... como é que eu vou falar? A beleza, né? Não tira a beleza dela pela simplicidade, tá? A transmog das forças correntes, achei legal também. Transmog de martelo, pra quem gosta de martelo aí, transmog ficou bacana e eu, na minha opinião, ficou bacana, né? Se você joga de martelo e acha que ficou horrível, ficou uma merda, fala aí o que você achou. Mas eu acho que tá bacana. As que eu mais... eu acho que pode acontecer com vocês, assim, né? As... Os transmog, né? As skins que eu fico mais esperando, assim, são as armas que eu mais jogo, que é... Machado, foice corrente e golpeadora. Então, eu presto mais atenção nessas, assim, que é as que eu mais jogo. Então, se acontece com você também, se você fica ansioso, assim, pra ver a skin das armas que você mais joga, fala aí nos comentários aí. Diz aí se você fica ansioso aí, esperando se vai a próxima... Transmog, a próxima skin de arma que vai vir, se vai ser massa, se não vai ser... E aí, temos um gesto, orientação, bacaninha também. Pique de guerra. Acho que ficou legal. Tintura de rosto. Parece aquelas ranhuras que o Naruto tem na cara, né? Aê, tintura. Temos aqui sinalizador. Estrela polar verdadeira. Um machado. Achei bacana. Lembra, tipo, um machado viking, assim, sei lá, tipo único, alguma coisa desse tipo. Mas achei bacana. Outro gesto. Pular corda. Um emojizinho. Cachorrinho. Essa lanterna também achei muito bacana. Ficou muito legal. As repetidoras. Transmog pra repetidora. Não gostei. Não gostei desse estilo. Tem outras transmog parecidas. Acho que eu dou o passe de agente renegado. Também vem parecida, assim. Não gostei. Eu, particularmente, acho feio. Isso, tipo... Achei feio. Golpeadora. Não achei tão massa, mas tá ok, né? Minha opinião, tá ok. Um emblema pra estandarte. Nível 40. Ah. Esse gesto e essa dança eu achei massa, velho. Bem engraçado. Bem da hora. Bacana. Legal. Esse gesto de chegada, essa animação de chegada também achei bacana. Lembra muito pra quem é das antigas que assistiu Indiana Jones. Lembra bem dessa rocha aí, correndo atrás do personagem. Aqui, uma novidade aí que nós temos nesse passe. É a espada, né? Então, antes, pra quem é mais antigo no jogo, teve que pegar o recipe, farmar as peças e fazer a espada. Aqui, pelo visto, não. Você vai receber a espada. E no nível 50, o transmog aí do nível 50. Então, vamos lá pra minha opinião. Lembrando, que essa é minha opinião. Cada um tem a sua opinião, respeita a opinião de cada um. Mas é somente minha opinião. E esse... Esse... Esse último... Esse último traje Até... Achei legalzinho. Tá? Achei legalzinho. Esse óculos, achei a merda. Feio pra caralho, velho. Esse óculos é feio, irmão. Meu Deus, velho. Cara, só que eles não podiam ter feito... Sei lá, velho. Algo melhor, tá ligado? Agora, esse óculos... Pô, feio pra caralho, velho. Meu Deus. Óculos horrível. Mas o traje em si é bacana. Não é dos mais top, que... A gente já teve outros passos com os trajes mais massa. Meu... Meu gosto, pro meu gosto. É um traje ok, um traje legal. Mas esse óculos aí, cagou o traje. Óculos feio pra caralho. Tá? E... Eu até montei aqui... Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Esse é o traje inicial. Véio. Cara, esse traje inicial... Vixe, parece o traje de quando você entra no jogo, velho. De recruta. Eu botei a mesma cor. Pra não falar... Pô... É... Porque às vezes, quando você põe uma cor muito... Que destaca muito... Ou muito, assim... Chamativa. Às vezes dá mais... Como é que se diz? Mais relevância pra aparência. Então, eu coloquei a mesma cor... Próxima ali da mesma cor... Da... Da skin de recruta. Que é a skin que quando a gente começa o jogo, né? Que é essa skin aqui. Aí você tá as cores padrão da skin. Né? Então, olha... Cara, é muito parecido, velho. Meu Deus, velho. Será que eles não tinham como fazer uma skin melhorzinha, cara? Ó esse cinturão aqui no meio da... Né? Aqui no meio aqui, ó. Cinturão... Eu ia falar... Cinturão no meio da cintura, né? Esse cinturão... Então, assim... Muito parecido, cara. A ombreira, acho que fez... Não deixar muito parecido. Aí fez um pouquinho diferente... E botou só uma ombreira. A luva... Né? Essa luva tá um pouco parecida com a luva do... 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 Passe... Desse passe aqui, ó. Cadê? Cadê? Tá, é dessa roupa aqui... Só que... É a outra luva do passe inicial dela. Fazer um pouquinho parecido. Parte de baixo aqui da calça. Essa aqui da skin inicial, eu acho até mais massa, velho. Na moral. Acho até mais top. Isso aqui tá muito simplista, assim, sabe? Sei lá. Cara, na minha opinião, pra ser uma skin, velho, de passe. Pra quem tá pagando passe. Pegou ela ali... É... Um level 1. E ainda mais pra quem vai ruxar o passe. Pra quem é grátis. Vai ruxar a passe até o nível 50. Poderia ser uma skin melhor, né, velho. Pra pessoa, cara. Na moral. Podia ser uma skin mais bonitinha. Eu acho que essa skin... Essa skin aqui... Essa skin... Inicial... Do passe. Podia ter sido mais bem trabalhada. Mais bem elaborada. Na minha opinião, ficou feia pra caralho. Essa é a minha opinião. Ficou... Não gostei. Achei que... Podia ser uma skin mais bonita. Mas é isso. É o passe. Que nós temos aí de... Nessa nova temporada. Ah, tá. Aí... Pra... Pra... A única coisa assim... Acho que assim fica até mais bonito. Do que... Não, não era isso aqui não. Cadê? Eu não mudei não? Vou mudar aqui. Pera aí. Pera aí. Óculosinho feio, véi. Feio, feio, feio. Esse óculos... Ficou feio na skin. Prefiro ela até ser um óculos. Fica... Menos feio. Mas ficou paia, véi. Fênix Labs, por favor. Façam mais skin mais bonitinha. Porque essa skin... Ficou paia, bicho. Então, se você... Achou bonito. Discorda de mim. Ah, não. Eu tava falando merda e tal. Ficou bonito. Deixa aí no comentário. Fala aí o que você achou que ficou bonito. O que você achou que ficou legal. Se você também concorda comigo que ficou paia pra caramba. Ficou merda demais essa skin. Deixa aí também no comentário. Fala por que você achou que ficou paia. Por que ficou feia. Então, essa é somente a minha opinião. Lembrando aí. É somente a minha opinião. Não vai mudar em nada o jogo. Mas a gente continua gostando do joguinho. Mesmo assim. Mesmo com essa skin feia. A gente joga do mesmo jeito. Beleza? Então, não esquece de se inscrever. Deixa seu gostei aí. É importante. Beleza? Tamo junto. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou. Fui. Um abraço. Vamos lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti